O Amazon Prime Vídeo deseja superar a Netflix com seus lançamentos em setembro. A surpresa começa já na primeira estreia, pois temos a entrada de um dos filmes de horror mais comentados do ano. Eu sei que Deus me salvou por algum motivo, mas eu me pergunto que motivo é esse? Em Imaculada, uma jovem se torna freira em um convento isolado na região rural da Itália. Contudo, uma gravidez misteriosa acontece e transforma radicalmente a vida dessa moça. Porque agora ela é assombrada por segredos sombrios e sensações aterrorizantes. É um milagre. Você está grávida. Aliviando o clima com um romance que tem todas as características de um clássico do gênero. Nessa obra, somos apresentados a uma garota que inesperadamente se apaixona pelo homem que salva sua vida no momento em que ela está se afogando. Um pouco antes do dia 13, temos a adição do mais recente filme da franquia de sucesso, que sabe misturar muito bem dança, drama e comédia. O enredo gira em torno do grande protagonista da saga que precisa voltar aos palcos depois de encarar um negócio falido. O homem tem a esperança de encontrar mais uma vez diversão em sua vida e por causa disso não resiste a uma proposta ousada que pode mudar sua vida para sempre. Para quem estava com saudades do horror adolescente dos anos 80, não pode deixar de assistir Lisa Frankstein nessa data. O longa ainda faz referências a filmes que marcaram o gênero e promete conquistar uma antiga e também nova geração. A trama segue uma garota nada popular do ensino médio que acaba reanimando acidentalmente um jovem cadáver durante uma tempestade. E a partir desse instante os dois embarcam em uma jornada de mortes para encontrar a paixão, a felicidade e algumas partes perdidas do corpo. Nessa mesma semana os assinantes são convidados a assistir um título que retrata uma das mais trágicas manifestações da natureza. Este filme tem como plano de fundo um devastador terremoto que atinge um parque químico em uma das províncias da China. E a situação é gravíssima visto que o terremoto provoca uma série de explosões massivas em um gasoduto que ameaça destruir tudo e a todos. Depois de protagonizar sucessos como Vandinha e Pânico, Jen Ortega vem ganhando cada vez mais espaço na indústria cinematográfica. E dessa vez vamos ver a atriz em um suspense com dosagem de comédia. Nesse longa ela encarna uma jovem escritora que é desafiada por seu professor para fazer parte de um projeto interessante. E essa era a oportunidade da garota se destacar, mas a história pouco a pouco se transforma em uma complexa cadeia de desejos, segredos e reviravoltas. Prepare-se para descobrir até onde o ser humano é capaz de chegar quando está confinado. Pois é, essa é a dinâmica dessa ousada produção. A atenção total está centrada em pessoas que são inesperadamente clausuradas e que sem uma data para serem liberadas, acabam revelando seus monstros interiores. A diversão está garantida no dia 6 porque temos a estreia de uma comédia que tem como foco um homem que passa seus dias cuidando da piscina de um grande condomínio. Entretanto, sua vida passa por uma transformação completa quando ele descobre uma conspiração para roubar a água da cidade. No dia seguinte, o Prime Video recebe um filme que divide o público no cinema e promete causar o mesmo efeito na plataforma. Um piloto precisa fazer um pouso de emergência em um planeta alienígena, mas para isso conta com a ajuda de uma garota. Apesar disso, os dois não estão seguros e a cada instante que passa, a situação toma rumos ainda mais complicados, visto que eles descobrem que não estão sozinhos nesse lugar desconhecido. A próxima dica é uma obra que parece ser semelhante a tantas outras e com pouca novidade, mas na verdade, pouco a pouco ela vai surpreendendo e entregando uma ótima história. O enredo segue um homem com duas faces, para algumas pessoas ele é um assassino de aluguel, enquanto para outras ele trabalha na polícia. Porém, seus dias estão prestes a entrar em uma sequência de reviravoltas a partir do momento em que ele foge dos protocolos para ajudar uma mulher que está desesperadamente tentando fugir do marido abusivo. É prevista uma forte turbulência, então se prepara para o impacto. Mais uma comédia que promete conquistar os espectadores é essa daqui. O título gira em torno de duas mulheres que embarcam em uma viagem improvisada para a Flórida. No entanto, rapidamente as coisas dão errado quando elas dão de cara com um grupo de criminosos desastrados. Já no dia 18, um famoso treinador de animais acompanhado por seu chimpanzé de estimação pega uma carona e tem sua vida ligada a um misterioso criminoso. Nessa mesma data, uma gangue de ladrões de banco violentos vestidos de Papai Noel aterroriza Nova York. E enquanto a onda de crimes brutais continua, um policial corrupto recebe seu distintivo de volta para ajudar a derrubar os ladrões. Para quem curte suspense, acredito que já tenha percebido que o mês de setembro está recheado de boas opções. E prepare-se, pois mais um longa desse gênero está chegando. Desta vez no dia 19, e trata-se de um longa centrado em uma mulher que volta para sua casa de infância, onde cresceu e criou boas memórias. Como é a sensação de voltar? Bem, quer dizer, eu sei que eu era feliz aqui. Talvez meu lugar feliz possa ser seu lugar feliz. Contudo, ela está acompanhada de sua enteada que acaba se apegando a um ursinho de pelúcia que ela encontra no porão. Achei que tivesse medo de insetos. Se eu conseguir terminar a lista, o Chansey vai me levar numa viagem, pro lugar de onde ele veio. Apesar da interação entre os dois parecer ser divertida no início, não demora muito para as coisas ficarem aterrorizantes. Quando a criança é separada de forma repentina, a entidade fica furiosa. No dia seguinte, os assinantes vão ter a oportunidade de conferir uma série documental que conta as principais alegrias e os momentos difíceis de um jogador belga que se lesionou recentemente. Uma nova produção nacional que promete conquistar o mundo vem aí. Os quatro casais estão num momento decisivo da relação deles. O famoso vai ou racha? Vai ser a prova de fogo, né? Pra gente saber se é isso. No dia 23, um dos filmes mais aclamados do ano passado será adicionado ao catálogo. O enredo segue uma mulher forte que se encontra em uma luta por sua vida quando um livro antigo desperta seres sobrenaturais terríveis. Na maioria das vezes, questões sociais conseguem entregar histórias potentes e emocionantes para o público. E essa próxima dica aparentemente será mais um caso semelhante. A obra aborda situações como privilégio e desigualdade social através da perspectiva de um jovem garoto de classe média. O longa também retrata as dificuldades e escolhas morais que transformam a vida de uma pessoa ao longo do tempo. Muita ação aguarda os espectadores no dia 24 com Missão Resgate. Já no dia 25, uma homenagem para os fãs da franquia Kung Fu Panda será entregue para quem assistir ao mais novo filme da saga, que está previsto para essa data. O tão aguardado projeto reúne ao longo de pouco mais de uma hora e meia os principais vilões da história. Mistério, romance e drama policial se misturam na mais nova aposta do Prime Video, que está planejada para o dia 26. A trama acompanha irmãos presos em um violento triângulo amoroso e um triste detetive com faro para traições que é chamado para investigar uma morte. Os mais novos sucessos do cinema já tem data para serem alugados no Prime Video. Entre os destaques temos a nova versão do filme que tem como foco Caçadores de Tempestades, que arriscam suas vidas para testar um novo sistema que pode revolucionar nosso entendimento sobre o mundo. Um ator de filme de horror passa a ter um comportamento estranho e agressivo que desperta preocupações. Deixe o gostei para mais vídeos como esse e informe seus amigos sobre essas novidades compartilhando este vídeo. Até mais!